E Alfa é mais gosto de usar brinco, piercings e esmalte preto. Não, impossível. Então você não é homem, Alfa. Você é um protótipo. Você é um protótipo do Beta. Você tá sendo preparado pra no futuro ser o meio-homem. Aquele que no momento que precisa, né, que precisa vir à tona a virilidade, a capacidade, tá tudo adormecido já. Certo? Mas, apesar de que, mês passado, quando eu estava em Londres... Tem como! A vida, pra dar certo, tem que ter coerência. Tem que fazer as coisas do jeito que é pra ser feito, senão não vai dar. Pesquisa, Juliano Flores, para você ver o Alfa. Que aí, Juliano, meu ovo? Ai, tomar no cu. Muia, hoje é tudo rodada. Nem vale a pena sumir. Ei, para aqui, não vale. Você não tem capacidade, inteligência pra assumir nada. O que você assume na sua vida? O que você tem pra falar de um homem que não consegue assumir uma mulher do seu lado e constituir uma família? O que você fala que esse cara consegue assumir na sua vida? Me fala. Se a maior responsabilidade que um homem pode ter na vida é ter uma família, ter filho, se ele não assume isso, se ele não tem culhão pra fazer esse negócio dar certo, o que você assume na sua vida, irmão? Fala pra mim o que você vai assumir. O que você assume? A zona? Você assume que você vai pra zona comer puta? Bacana, hein, cara? Puxa vida, esse é um homem foda mesmo, hein? Ou então aquele que assume a punhetinha que bate todo dia? Puxa vida, esse é um homem foda mesmo, hein? Um homem que não tem culhão pra assumir família não assume bosta nenhuma na vida. Essa é outra verdade que, hoje em dia, é muito difícil dos modernis engolirem. Tá? Você não sabe o que é responsabilidade na vida ainda até você ter um filho. Até você ter que ter família, ter que fazer o negócio dar certo. Você não sabe. Tá achando que a vida é só isso, né? É gravar vídeo no YouTube falando de custo-benefício e ir pra zona. Ah, minha vida. Olha como eu sou um homem de sucesso. Vai pra puta que pariu, rapá. Me respeita, ó. Porra de mulher rodada. Se você só tem olhos pra mulheres rodadas, significa que você é um rodado. Sem imens, sem aliança. Não assumo o resto de macho. Resto seu. Resto pra você que é resto. O cara tá totalmente com a cabeça deturpada. Esse aí é o famoso Red, né? Esse aí... Todas. Esse aí, na consciência dele, ele chegou no mundo por último. Ou seja, todas as mulheres vieram primeiro que ele. E todos os homens vieram primeiro que ele. Todo mundo se pegou. Depois ele veio. Só sobrou resto pra ele só. Ele... Na consciência dele, ele veio... Ele tá direto no fundo do saco de lixo. Só resto só. Essa é a mentalidade do... Do Redpill. É um baita, hein? Puxa a vida, cara. Que coisa mesmo, hein? Absurdo. Esse é o tipo de homem moderno que a gente precisava, né? Hã? Eu divido a conta. Porra, ela tem que pagar mesmo. E tem que me dar ainda no final do encontro, senão eu não saio mais com ela. Você consegue se escutar? Seu ouvido funciona? Você... Caralho. A porra do seu ouvido funciona, seu filha da puta! Doblan mandou cinco reais. Salve, Xandão. Os caras já tudo movimentou. Xandão KKK. Caralho! Mais uma live desmonetizada por culpa de vocês, ó. Que me deixam estressado, seus merda. Marbex, Kajia!